E aí, mano? Sabe onde eu tô? Alemanha do Sul, mais especificamente nessa linda cidade que é Sputnik, onde nasceu ninguém nada, ninguém menos que esta figuraça aqui, Ludwig van Beethoven. Grande compositor italiano do século XVI, compositor de grandes clássicos aqui como a Ponte Preta, a nona, ele era, não sei se vocês sabem, vocês não sabem que vocês são meio bestas, mas vocês não sabem de bosta nenhuma, né? Ludwig van Beethoven era deficiente auditivo, que agora não pode mais falar surto. Ele falava em língua de sinais, né? Libras, né? Inclusive, nessa estátua aqui, nessa representatividade que ele tá fazendo aqui, ele tá dizendo o seguinte aqui, se eu enfiar essa batuta no seu cu, você pula dessa altura aqui. Essa é a grande mensagem de Ludwig van Beethoven para os seus ouvintes. Ele tinha ouvintes, embora ele não falasse nada porque ele era mudo. Surdo e mudo. Mas nessa vida tudo muda, né? Até bermuda.